Minha rainha, minha rainha, que conversa é essa minha rainha? Você pode brincar, você é legal demais, ele não é como o meu irmão, aquele cachorrão. Qual deles? Só tem um irmão, um chacal, um morro no pau. Eita rainha. Nossa, é um bom dia, bom trabalho. Rainha, vou trabalhar. Vou trabalhar rainha, um bom gatinho rainha. Só que melhor, o que é dinheiro? O que é dinheiro? Eita, bota quente rainha. Eu sou a galinha que bota quente, a doida que trabalha, e uma cachorra que cuida de outra. Eu sou galinha, doida e cachorra. É a rainha. É melhor, né de amor? É isso. Show, papai. Tampou que será, eu vim pra todo o Brasil.